Aí, deixa eu só esconder a prévia aqui E aí Maggie, boa noite Então na última parte a gente tava coordenando aqui pra atacar o Gringor né Com vários lados ao mesmo tempo Nós vamos entrar em guerra com bastante gente aí, os Trolls já a gente já tá em guerra Mas tem também os outros cheios de sangue Então vamos lá, o Gringor tem 23 povoadas, ou seja Vai ser uma dor de cabeça se você atacar ele aqui, mas a gente vai fazer o possível Então eu vou começar... Ai, tá montando o exército aqui atrás, hein Acho que eu vou trazer você pra cá, velho E aí Araújo, boa noite, tudo bem? Tá, então eu vou começar com o Rei Terrível Ele vai startar aqui no Penhasco Negro Vambora E aqui pra guarnição estar cheia de Orcs Negros eu vou ter que lutar, obviamente Que não é uma guarnição fácil de ganhar Então vamos lá pegar a capital do Gringor pra começar já dando uma porrada forte nele E aí Mateus, boa noite, beleza? Tô com a Pirâmide Negra de Nagashi desde o começo da campanha até agora Não deu crescimento 5, velho De tão difícil que tá pegar crescimento Desde as últimas DLCs Minha matar alvo Veja para o player Ah O progress vai tá machucando em Vai tá machucando não vai ser pouco Vem títulos Vem títulos Vem títulos Tem pouca chance da cidade deles aqui, os projetos das outras cidades em volta da província aqui, não vão estar melhorados Tá, tem quase dois de vocês pra cá Mais um pra cá E a gente dá uma muralha pra limpar Precisa eles! De certo! De certo! Vamos lá Subindo na muralha já está tudo resolvido Já se recupera só para dar liderança E aí, boa noite Obey me Obey me Vou jogar um farol para chegar a armadura de todo mundo Todo mundo usa armadura preta Ali você tem javaleiro Vou só bailar arqueiros Acho que já dá para Começar a subir com vocês É hora do retaível Tirando a liderança dos caras aqui É muito difícil conseguir ficar lutando É hora do retaível Tirando a liderança dos caras aqui É muito difícil conseguir ficar lutando Descer o lanceiro para bater nessa galera aqui Bater na aranha Tem arque-narok Bebo o cara do mundo Por que não tem orques brancos? A cor do orque negro não é diferente A cor de pele Arthur É a cor da armadura Todos eles são verdes Eu mesmo E aí Que fija a老ato Jovem lhe Ela me cita ara me querendo Ela me cita Minha idade Estranho! Sim! Você, Baranha-Aknarok, essa bombinha... Não dá nem para enxergar a carruagem, olha isso! Você, Baranha-Aknarok Você, Baranha-Aknarok 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 Seria legal ter um Sr. Troll dos Orcs? É porque os Trolls não são muito inteligentes para liderar exército, Arthur Normalmente eles são coagidos aqui a lutar pelos Orcs Recebendo ofertas de Goblins, né? Para... Assim, toma esse Goblin aqui para você comer e você luta para mim Os Gigantes é a mesma coisa Então eles não conseguem liderar, eles só são uma locomotiva assim com um troll Aí tem os Trolls inteligentes, né? Por exemplo, o Trog Esse sim sabe liderar um exército Tem uma inteligência em comum De acordo com outros Trolls Mas a maior parte é tudo burro mesmo E foi isso Mas... Essas são os Mioi mais durão? De fato Beleza A gente vai ocupar aqui Muito bom, muito bom Obviamente outro está de level 4 mesmo Obviamente outro está de level 4 mesmo Aí agora não vai ter guarnição aqui Projeto melhorado Já pode demolir tudo Que aí quando eu passar para o Gorfeng Já vai estar tudo full life Aqui pode colocar para o passinho do faraó Maldição dos anos Vamos Ahn... Tá Esse é a Tent Bateu no Shilfroy Na última parte Também, né? Vamos terminar de bater no zero dele aqui Que fugiu Pegar vaso Ahn... Pode colocar velocidade Dá para dar caixa de Zorel com isso aqui Depois a gente já parte para pegar esse castelo aqui Então eu tenho que lutar, né? Porque... Muralha, senhor lendário pesando a resolução automática aí Ahn... Ok... Vamos deixar os três... Portamos aqui Eu acho que agora eu tenho chance de ficar um do VV de aparecer Faz muita batalha esquerda, o Breton não está perdendo Então acho que ele vai dar uma visitinha para a gente aí Tomara que não Mas... Se vier a gente tem ante grande Você vai ganhar Ahn... Porque parece nem sinal dele Menos mal Então vocês três vou colocar aqui Vocês três aqui Aí vocês podem pegar aqui E ali E Luquim, beleza? Boa noite Pode acertar aqui 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 Não tem nenhum Escal blue Não tem nenhum Não tem nenhum Mas não tem nenhum Se deve acertar aqui Se ele estiver destruído, eu tira aquele escudo da infantaria lá atrás O que é isso? Eu vou colar eles mais aqui, senão eles não colocam a escada. Aparece a galera do Bannerlord, às vezes. Eu vou tirar aqueles calores do reino ali atrás, já que está boa parte tudo obstruído aí mesmo. Você consegue tirar a flecha, amigão? Aparece, consegue. É, passa daquele jeito a flecha, acertando bem mais ou menos. Deixa eu aproximar o senhor para soltar umas magias de debuff para acelerar o processo. Os orcs vingam os seus filhos e irmãos não porque basicamente eles são tudo a mesma prole. Pelo menos eu nunca vi história de vingança de orcs. Sempre um orc que ficou forte, porque aumentou o tamanho dele de tanto que ganha a batalha. E aí ele vai lá e fala, vou ficar aqui lutando até eu perder. Aí ele vai e faz umas invasões absurdas, tipo o Gorbadic que atacou o Império. Eu vou te procurar! Sim! Não se importa com você não, se um orc morreu é porque ele é fraco, tá ligado? Vem ao morro. Eu vou te procurar. Vem ao morro. Eu vou te procurar. Vem ao morro. Não se importa. Vai para onde, escudeiro? Capou a cabeça do cara fora ali. Eu achei que ele não estava matando nada. Vamos pegar este Theodric de Brioni. Só os cadáveres caindo. Se alguém sobreviver essa queda, está de parabéns. Olha o fogo amigo aí, meu. A animação deles é a mesma, só que o Emberto Vivo. Vivo. Vai! Machado... Vezo tirou. Duas mãos. Brabo. Morreu? Nada bem Spooky Skeletons Centíveres down your spine Agora que ele morrer vai acabar Não é possível Tem uma profetisa ali no meio pra pegar Embora eu acho que ela seja de guarnição Eee nossa O portal me fodeu muito Nossa matou minha unidade inteira Ota que pariu em Mudar o lugar da facecam é ali onde ela esta é o melhor lugar O cara é o triple hammer A do que ta espalhadinho aqui agora Deixa eu mandar os cara parar de atirar aqui Porque o fogo amigo ta comendo Você vai ganhar! A Rua dos deuses! Sim! Acabou de derrubar dois cavalinhos aqui Quem está lutando ainda? Relíquias do grau, tem uns guardiões do grau aqui Ok, vamos trazer os antigrandes Agora vamos Eu não sei se esse cara é da guarnição Guardiões são, só não sei se é da guarnição E eu não vou alcançar eles nem ferrando agora, então Essa relíquia aqui eu vou matar ela Vai que é de algum exército, tem um exército do lado de fora Acredito que seja o que recuou depois que a gente ganhou a batalha lá Vinte e nove, foi Tá, vamos ocupar aqui Ok, tem só a patrulha aqui, a patrulha dificilmente ataca as cidades Mas vai que ela da louca Ahn Uma pacer coloquei Põe uma grau melhorada E pra você aqui a gente coloca Velocidade Então você era o Aten, vamos pro Tazarak Tazarak Que eu já mexi Mão de Nagash Vamo aqui pra Rocha Esfolada Vamo aqui pra Rocha Esfolada Que não tem nem guarnição Ok Ok, 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 ok Tira esse daqui O que? Aí Coloca reservas mágicas Depois do monge Nagash Quem aqui vem? Roberto Carlos Roberto Carlos Vai vir pra Dringo Hacaz Vai colocar isso aqui Vou colocar isso aqui O soberano do panteão Soberano do panteão Nerecariana é o símbolo da imortalidade e da eternidade Além de ser um bastião do bem estar das crianças Liderança mais oito pra guarda da tumba Nível de herói recrutado mais dois pra príncipes da tumba E mais dois de defesa corpo a corpo Para as guardas da tumba também Tá passando o farol acho que eu mexi Não Tá aqui guardando a Ramingard ainda E falta dois turnos pra ser melhorada Show de bola O mestre do Xabral Já tá com tudo recrutado aí né Que você perdeu Vamo vir aqui em direção a Põe no lugar Malmonte Pra gente atacar ali no próximo turno Tá Pimba O Pimbador Temos os exércitos do Gringor aqui Que pode ser que incomode a gente Hummm Ai O Tô louco Temos os exércitos do Gringor Boa noite Boa noite Couto Obrigado pelo resub de onze meses velho Valeu pelo apoio aí velho Quanto tempo hein velho Tá sumido O Michel Temer Termina de montar seu exército Hummm Que eu vou pegar mais dois Fuxa bits arqueiros Quer dizer Não vou pegar porque eu não posso Então vai só esses aí mesmo Falta pouquinho pra um Mano velho Tá aí desde o começo praticamente Não Insolence Só um Tequinho Mano Oito turno né Pra pegar o crescimento Como que é possível velho Demorar tanto Cara Eu só queria Cidade level 5 mano Só isso Esse aqui ó Esse aqui ó Esse aqui eu tô desde o começo E não Não aumenta o crescimento velho Também colocam 3.000 O crescimento total velho 3.000 Até assistir 3.000 Com 105 É difícil né Esse aqui é uma coisa que eu queria arrumar via mod velho Esse negócio que veio dessa DLC Ah de boa Nem esquenta mano Aproveita que você pode jogar com seus amigos velho De verdade Vai chegar um momento que vai cada um pra um lado aí Depois você não vai conseguir nem marcar duas horas de jogar velho Experiência própria Põe os Lushabits aqui E acho que é isso aí Já mexi todo mundo Deixar meus vassalos livres aí Porque Não tem muito onde mandar eles atacar Assim Se conseguir atacar aqui seria bom né Já fiz carteira de trabalho Se você quiser arranjar um trabalho zika Vai arranjar mano Confia Vai arranjar Vai conseguir comprar seus negócios aí A melhor parte de você começar a trabalhar é poder comprar as coisas que você quer velho Assim Obviamente tem tudo né Porque tem coisa que é cara pra caralho Depende do que você quiser Mas Confia que Confia é a palavra agora Confia Que vai dar tudo certo mano Design coach 2021 É O PCzinho Eu não ficaria muito animado de montar não Porque as coisas estão caras velho O PCzinho Michuruca já está caro velho É Neferata você vai rodar hein Você vai rodar Neferata E eu vou ter que lutar contra o Carlos porque daqui a pouco ele está na minha porta Ah com certeza Enquanto eu não fazer você pagar a conta Aproveite Que depois eu caminho sem volta Ah você está pagando essa? Aproveita e paga essa aqui também Ah você está pagando essa? Está pouco ainda Paga isso aqui também E conta um negócio que nunca acaba Só aumenta né Então Tem que mandar esse Wallach Argo Está a casa de cima ali O Imperio está recrutando exércitos Hmm Tem Trolls aqui Agora eu sei onde o Chef Yugi Mas tá Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Ahn Então vou começar Não vou na ordem vai Para não me perder Vou trazendo aqui já o rei terrível para cá Porque os caras vêm daqui né Opa Ok 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 Vem para cá rei terrível Vamos primeiro botar uma pesquisa para rolar aqui Pode ser Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Esfins de guerra Adoraria melhorar Esfins de guerra Porque não tem nenhuma Vou fazer escorpião É o que eu tenho Que eu consigo recrutar E aí Eu vou passar já Só pegar essa cidade aqui primeiro né O Forge vai morrer os dois escorpiões Não vou ficar vendo É isso que eu vou ter que lutar ainda Caramba o que que tá tão por meio velho Por causa dos dois gigantes Ah pô Ok vou ter que lutar lá É basicamente isso Ahn Ok Só isso mano A galera quer ostentar os pontos aí Que acumulou Tá carruagens vêm para cá Beleza 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 Vem pegar vocês Pode acertar um dos grandão Eu vi que tinha um grandão aqui E aqui E aqui Ah mas as sombras da guerra é um jogo Totalmente nada a ver com o armor né Arthur Então não tem nem como comparar velho Os warts de lá com os warts daqui Mas eu tô ligado que tem essa mecânica aí Mas eu tô ligado que tem essa mecânica aí Agora considerando o epílogo aí Aí é foda né velho Aquele epílogo estragou pra mim velho Não é a questão de eu perder a fortaleza o mimimi velho A questão é que eu gastei pra caralho de tempo Fortificando a fortaleza Chegou na hora de defender Os warts simplesmente ligou o foda-se E apareceu dentro da muralha velho Eles nem fizeram situações de defesa Eles só apareceram dentro Então tipo pra que melhorar tá ligado É meu vinalo tá apanhando aqui pro Quebra pescoço Quebra pescoço Quebra pescoço Quebra pescoço Quebra pescoço Quebra pescoço Aí depois dessa fala Ele nunca mais voltou Agora eu tô aí Quebra pescoço Quebra pescoço Eu achei que vocês iam dar conta com a carruagem, passaram vergonha e nos javali A parte boa de ter um astro gigante é aquela artilharia que bate sem chegar perto Então ver se o cara tente pegar o astro gigante não acontece nada Ok, aqui foi Só as carruagens chatonidas agora e o gigante Para cair O quebra pescoço Beleza, não só derrubar esse gigante aqui pelo menos com uma flechona bonita acertando nele, que tal? Quem vai ser o primeiro? Nossa, o gigante da direita já foi uma flecha Atenção, toma Ih, caiu Não deu nem graça Tem outro gigante para derrubar aí? Só pelo meme? Ah, outro morreu Ok 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 Vamos ocupar aqui, não vou liberar a lua tortinha E a promessa é nossa agora, então vamos lá Cara com oito picos, Dringo Hakaas, forte da presa, sorpresa de Valaya Gift Cara com oito picos Oito picos Oito picos Rote, blood Dringo, Hakaas Aí qualquer um dos outros Forte da presa tortuosa e sofrimento de Valaya Forte da presa tortuosa e sofrimento de Valaya Forte da presa tortuosa e sofrimento de Valaya Sofrimento de Valaya Sofrimento de Valaya Aí, uma província inteira muito boa Para o meu vassalo orc poder se desenvolver aí Se não souber aproveitar ele está com duas províncias já Confio totalmente E aqui a gente vai vindo em direção aos trolls Não sei se eles tem mais povoado, mas aqui é um deles Strike on my command Strike on my command Strike on my command Agora o que eu faço com esse carinha aqui? Pica a perna Aí, eu vou passar o penhasco negro que já tomei para eles Rote, gut, penhasco negro Se ele já está level alto lá ele faz o que ele quiser Rocha de ferro também Rocha, rocha, rocha de ferro Show Tô pensando em esperar esse cara ver se eu pegue uma emboscada aqui Vamo ver se cola Vamo ver se cola Vamo ver se cola Tá, aqui Maremburgo Não tem ninguém Se eu sair daqui Artoá tem alguém? Tem Bom, eu poderia pegar o forte aqui, né? Bom, eu poderia pegar o forte aqui, né? Guardição fortinha Mas, mais um forte vai bloquear as entradas do império Ah, eu nem vou precisar lutar, eu acho Deixa eu salvar porque eu tô com medo de Matar meus construídos inteiros, né? Tá, safe Ocupa Level 3 Já tá melhor que o outro lá que eu tô defendendo em Helmgard Ah, a arena é legal O conceito da arena do Shadow of War é muito divertido Só que boa parte a IA parece que buga e o cara não faz nada, tá ligado? Aí eu ficava triste Mas é divertido o conceito Coloca esse daqui Coloca esse daqui Tá, agora Tazaraki já mexi, né? Tá emboscada Mão de Nagashi Vamos para a Floresta Assombrada Eu coloquei você justamente por isso É pra gente começar a pegar o cara por todos os lados, velho Para o Eagle e Vulture Para o Eagle e Vulture Para o Eagle e Vulture Tem algum bom de batalha aí Aqui pode colocar crescimento Tá, Rei Roberto Carlos já mexi, né? Fazendo emboscada para os Trolls Passando o farol Em Helmgardian você não vai conseguir recrutar nada Mas você tá perdendo o quê aí? Ah, acho que eu perdi um arqueiro aqui É uma das defesas Tá longe o negócio de recrutamento, hein? Pega esse daqui Pega esse daqui Esse daqui Esse daqui Show Aí você vem vindo pra cá depois Pra Helmgard Onde a gente tá defendendo tudo lá Passinho do farol Próximo Mestre do Xabral Que vai atacar aqui Malnunt Então vamos lá Aqui eu devo conseguir liberar o... A facção do Desmagador de Cabeça Já que originalmente eles começam aqui, né? Vamos ver Ok Vamos atacar Dessa parte aqui mesmo Desgredindo aí o cara na frente Não sei se fica aqui de boa Meus esquerdos vão quebrar o portão depois Nossa gigante fica aqui Scorpion também vai esperar um momento aí Tá, Necroteto vem pra cá Queira de Nerekar aqui Uma Múmia aqui Ainda sem Cavaleiro Verge defendendo O que é muito bom Quando ele começa a defender é que fica foda O Aberton tem muita cidade pra precisar dele ainda Eu não tenho rival Arreste! 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 Nunca tire! Vocês que tem flecha Pode ficar aqui perto Você fica aqui só de companhia Caralho! Caralho! Ah, já cavalo pra derrubar lá dentro Cavalo! Por que eu derrubar aquele paladino ali, vai? Caralho! Que espalha! Que espalha! Que espalha! Arqueiro, você não vai ter problema aí, Necrotetos Qual foi a maior campanha do canal? Putz, aí você me pegou, velho Aí você me pegou bastante, velho Porque eu não faço ideia O cop do Helring deu 34 episódios, cara Normalmente não passa de 30 Então, pode ser uma das maiores A DOSRAG foi grande Porque eu tive que rejogar a campanha várias vezes, né Mas no canal não ficou tão grande, não Vai jogar Troy? Arthur, não tem mais nada que me interessa no Troy No momento, velho Enquanto não vinha um modo mitologia de verdade Não tem por que jogar A facção é tudo igual, só muda o senhor lendário Aqui é bem diferente Aí eu subi o Ajax Mas é só muda o senhor, não tem nada de novo Eu não curti No ar-hammer aqui Qualquer facção que eu pegar, velho Eu vou estar enfrentando outra facção Com uma mecânica completamente diferente da minha Com unidades completamente diferentes da minha Isso torna o combate muito mais legal O Troy é tudo igual No começo foi legal jogar e tal Mas já passou a emoção Eita, esse tiro passou longe, hein Qualquer cavalo que se derrubar aí já ajuda a gente O portão quebrou O portão quebrou Beleza Dá pra descer aqui de uma vez Pra bater nesses cavaleiros Eu ia adorar se tivesse isso aí, Arthur Os monos da mitologia Mas infelizmente Infelizmente, de verdade Não tem Não sei como é que está o cenário de mods do Troy Mas até o momento que eu joguei Não tinha nada Isso aqui dá o que mesmo? Mas é só um projeto Ação pro gente Ação pro gente Eu jogo um buff aqui nessa galera que está brigando aqui Eles estão lutando contra as 4 unidades de cavaleiros que estão ganhando Agora é hora de me mandar os cavalinhos Agora só foi Está apanhando-se aí Um monte de cavaleiro ainda Descer esse povo da muralha aqui Que o problema aí já foi resolvido Agora é só ficar pressionando dos dois lados aí E de boa Mano olha que beleza Nossa acabei de perceber um negócio Dia 18 18 de março né No momento que estou fazendo essa live que é dia 15 Dia 18 vai sair O novo senhor gratuito Do Warhammer E vai ter o Snyder Cut Putz grila mano que dia maravilhoso para mim Dia 18 é o meu dia Mas o arqueiro aqui ainda estão lutando bravamente Ainda estão lutando bravamente Aí Aí não está mais Aí não está mais Mais uma cura no escorpiãozinho aí Mas o cavalos do reino eles vão arrebentar meus cavalos aqui Se preferindo Que olhar Aí disse Aí disse Coisa Tá ligininho para secar Não escutando Descer cord office É engraçado Aí já viu Beleza, tomara que tenha facção Que eu estou querendo libertar aqui Seria muito bom Beleza Aí ó, eles mesmos Esmagador de cabeça Vambora Tá livre Só deixa ver se eu não cometi outro erro, né Ver se eles tem realmente a influência vampírica Confundi Ué, quem que é o outro? Puta, é o quebra-dentes, eu acho Tá, enfim Já libertei, vai ser esse aí Finge que eles tem Finge que a gente deu uma Uma reanimada ali São os orcs zumbis Tá lá A nossa roleplay Mais um bando de orcs zumbis pra gente Deve ser mais útil Tá na Lerio Olha a cidade aqui Ah, você já foi Você vai ficar aí mesmo A gente está esperando o império Mais um turno Mais um turno Que está de boa aí também Aqui Também está de boa Aqui mais dois turnos O Gunter pode continuar descendo pra cá Beleza Exército já estou no limite, né Nós vamos pegar a cidade aqui O Gringor Que não tem exército ali Pronto, a gente vai pegar aqui as florestas também Tem muito que eu posso fazer Ninguém eu posso mandar pra lá agora Vamos ver aqui as construções rapidinho Vamos pegar essa aqui Forte não Aqui Torre Negro de Argan pode Mais dois turnos A gente também Construiu um arco Ilha dos Dragão Não faz nada Renda das Feras Guarnição Teótica Guarnição Aqui também E acabou o dinheiro Fora isso, acho que Estamos prontos Vamos mandar esse meu vassal do arco Atacar Com a Annelis O Alerion mesmo Tudo faz E vocês aqui, hein Camber Tenta atacar Vai no bastone E é isso Não sei onde a Annelis está indo Mas espero que ela Faça algo de útil Eu estou realmente surpreso Que o Império não está apanhando pro caos Sendo que ele mandou todos os stacks Em cima da gente Ah, faltou mandar o Alerion Atacar a cidade aqui da montanha Começou a ficar preocupado Ele tem o Marimburgo Opa Opa O Gorfeng Foi visto para o inimigo Aí é foda Vamos lá, né Vou ter que lutar contra ele O Gorfeng está level 40 Vai ser difícil aqui Vamos lá Vamos lá Vamos colocar vocês aqui Arqueiros Na real aqui Assim Isso Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Os Oshabits Tem Ranimar mortos? Tem, tá Menos mal Porque tem muita elite lá Pra derrubar Porta almas Pode acertar O grupo de Orcs negros aqui Vocês aqui também Arqueiros vêm pra cá Vocês vêm pra cá Aqui Vambora De preferência Antes que eles saiam daquele gargalo Que eu quero ficar aproveitando Pra acertar o máximo de Orcs Prestem Batça Coraz Coraz O Acert Coraz Agora Coraz 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 Isso aí, arrebenta! Mais um grupo de zumbis aqui Vamos lá para cima para segurar eles Eu não tenho condições de bater nele O gigante só me deu um Eu não tenho condições de bater nele Eu não tenho condições de bater nele Eu não tenho condições de bater nele Vai favourite nele Ele deu de volta. Ibaoosh! Fazer a cutando, será seu fim? Fazer a cutando, será seu fim? Ai 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 segura! Nossa velho! Que susto! Que susto! Aqui continuando a distribuir carinha nos arqueiros deles, né? Voltou o Warfing, pega ele Artilharia e gargalo fazem maravilhas Como sempre Levando Que susto! Venha para a Missionary Levando Que susto! Não vou... Mas deva... O que susto! Não dá uma dança macabra nesse mundo aqui Ele está brigando com outro cara Ele está fazendo descer a vida dele, ele tem regeneração Então é difícil cair Eu vou fazer umas flechas que ajudem Eita fogo amigo Acabou Como eles não tem marcha é bom a gente matar mais que a gente conseguir Para batalhas que cada vez mais fácil essa batalha aqui era para ser difícil O TNK ajudou a gente, bater tanto esse jork negro de frente não dava não Mas se vocês aglomerarem eu tenho artilharia e acabou Estou feliz que nosso senhor conseguiu sair vivo ainda É um milagre Também não tivemos o desprazer de enfrentar um império com uma bateria de foguetes em campo aberto Felizmente não tivemos o desprazer de fazer isso Ué? Ué? Ah sim, eu não sou nenhum especialista mas Da última vez que eu chequei a carruagem era puxada por 2 cavalos Isso aqui deve ser uma manobra nova que eu desconheço Hum... O que seria isso? O que seria isso? Esse aqui é a minha carruagem que sobrou só uma Por algum motivo os cavalos dela estão aqui em vivos ainda Compreensível, tenha bom dia Ok Beleza, vamos pegar aqui reposição Devo fazer uma limpa Ganhamos o comedor de presas Depois de todo esse hype Isso é tudo que você tem? Ah, minha avó pode bater mais forte que você Derrotou o Gorfeng Tempa podre Dando performante da arma mais 30 Beleza Olha o Luan Lyonker aí King Luan Lyonker Tadinho, tem nem exército Tadinho, tem nem exército Olhe na minha forma eternal Sabe que você... Pelo? Polô? Sou-teou-teou-teou? Pum-pum-pum, DUURさん Onde a lâmia está? Foi até o meio do império Olhe para o meu império O que você deseja? O que você deseja? Olhe para o meu império A guerra também em mim de novo Enemigo nos portões, ataque iminente Quem está aqui para me atacar? Homens feras, foda-se Eu me derrubo, senhor Então, adeus homens feras Vamos esperar no forte aqui Pode colocar aqui que a gente precisa liberar o Sopro da morte Hater rio primeiro Vamos na ordem aqui Minas do ferro negro Eu vou libertar os anões Quanto? Quanto a cidade desses tiros tem mesmo? Cadê? Três povoados Não sei onde estão os outros Mas um deles a gente achou Me desafio! Embora! Pegue-o para mim, pegue-o para mim. Petra, assiste-o! Rot, 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 gut. Mina, 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 do ferro negro. É isso, né? E pico do rancor. Pico do rancor. Pico do rancor. Pico do rancor, é isso. Show de bola! Pico do rancor. Pico do rancor. Pico do rancor. Não nos liga! Vamos para o Shikerol para esse primeiro aqui. Estou pronto! Pico do rancor. O posto torto se alcança aqui, né? Então, de boa. Tá, você foi. Você já mexi também. Bata a mão no cara dos portões. Tá Zara aqui. Você totalmente na dúvida do que a gente faz, velho. A capital dos anões está com o Gríngor. Se a gente tacar aqui... Opa! Nossa, o Gor Bard e o... O Gorfeng. Arriscado. Arriscado, porém... Dois senhores lendários para eliminar aí, né, velho. Nossa, ele tem o ídolo renegado. De regimento enomado. Ah, vou tentar, velho. Vamos lá. O Gorfeng está bem machucado de qualquer jeito. Beleza, a gente tem um High Ground bom para atirar aqui neles. Vamos aproveitar isso. Aqui. Isso. A gente pode ficar até mais para cá, você. Quero aproveitar essa construção aqui. Para proteger um dos nossos flancos. Vamos lá. Você passa para cá. Aqui passa para cá. Aqui passa para cá. Aqui coloca esse daqui. O Shabits vai ser o grupo 2. E Tazarak, você fica aqui no meio da galera para atrapalhar eles. É só escolher o grupo. De preferência os mais Elites, né. Não está vindo a guerra. Ainda bem que não tem mais o que a gente está collector e gelo que tinha colocado antes, né. A hora do mapa de deixar o lugar é horrível. O que você está fazendo? Eu não sei se a gente ganha esse aqui não Vamos tentar Primeira coisa é eliminar os bichos chatos aqui de projeto Warpeng voltou aqui Hummm Esqueci que eu tinha isso de outra batalha Ah rapaz Agora o jogo mudou Agora o jogo mudou Encercar aqui Os javadeiros estão meio sob controle Vou focar um pouco nos arqueiros Tem um monte de arquivos É só escolher um Catapultas não precisa ir para cima É só escolher É só escolher É só escolher É só escolher Um arqueinho É só escolher Sai perto ai Deixá aranha brincar com zumbis Esse aqui não corre não Aqui foi, aqui foi 5 de avali viva indo nos estilos de baits E aí eu vou jogar cura que eu vou usar a invocação Vem pra cá, vem pra cá Acabou a munição do ídolo Então agora ele vai vir no melee Puxa a bait Vocês vêm pra cá Manda mais um desse aqui Tô brigando com o gorbaje aqui Tô suspeitando muito desse dano alto aqui Não fica brigando com esse ídolo renegado Vai pegar os arqueiros É ali que vocês vão brilhar Vocês vêm pra cá Eu vou perder gente aqui Mas simbora Simbora que a gente ganha Tanto que é bom pra invocar Ah tá O que a gente invoca é de lança Então Perfeito Eu vou bater aqui na aranha Aranha Puxa-me Para todos Para todos Para todos Tinha É hierro pack Mãe Invent Puta-me terrorists Aranha Aranha Cabe Edouta Mas foi ferida só Problema é que nossa liderança agora vai estar enfragada Flávia Ah, meu portal, mas não... Acho que é wipe. Que feio foi matar uma general. Atingiram onde doia. Gente, é uma pancada de um dos dois correndo. Só bora. Eu confio ainda. Só acaba quando termina. Confia. Arqueiros viram nessa maldita Aracnarok aí. Tem exército ainda deles? Tem exército meu ainda? Pega esse grupo aqui. ... Ex�� ... O grupo de arqueiros que voltou? Aí não dá, bicho. Acho que ele desistiu, hein? Sinto um cheiro de desistência. Estou considerando pesadamente em desistir, velho. O Warframe está nas últimas. Aquele grupo ali que não fugiu ainda de vez. Tem o problema do Gorbach para lidar. Sei lá como. Vê como eu falei que ia ser difícil enfrentar esse exército de orques elite em campo aberto? É, bicho. Uma desvantagem grande ainda aí, mas... Aparentemente vai dar certo. O Warframe conseguiu fugir ainda nem tanto. Mas se a gente ganhar ele morre de vez. Agora é juntar para derrubar... O cidadão aqui do ídolo renegado. Fui. Fui. Medo de orques? Se eu tivesse medo de orques nem tinha atacado. Ataquei ganhando. Eu acho que não preciso perseguir ninguém. Mas... Derruba esse ídolo renegado aí só por... Pra ter certeza que ele vai sumir. Tá, cara. E é isso aí. Obviamente que esse é P. Ok, morreu uma galera aqui. Ahn... Oi, podrão. Acho que é você, velho. Quase certeza que é você. A Mohamed Javidou voltou. Ele estava só ferido. Acontece, meus guerreiros. Deixa eu checar se é você que tem influência vampírica. Ahn... Não é possível, velho. É só o quebra-dentos então. O quebra-dentos ficava aqui. Nessa região que acho que ele nasce. Enfim, tu gostou de mais um orque aí. Gosto de mais um orque, foda-se. Vamos voltar aí. A gente repou o exército. Você vai ficar aí mesmo. Mão de Nagashi vai mexi. Aqui também já. Aqui também vai ficar só na defesa. Aquela região da Breton não tem como avançar só com esses exércitos que eu estou agora. No realm of souls. Aqui eu estou, mato. Ela é a Azazara. Aqui pode colocar vasos. Vocês... Pode ir pegar o da cidade do Império aqui do... Do outro lado. Aí você... Quem vamos destruir? Quem vai destruir? De construção, falta 6 turnos para pegar uma cidade de level 5. Nem acredito que você tem que pegar uma antes de acabar a campanha. Caramba, só queria um hiero titã. Jogar de Tomb King sem pegar um hiero titã é quase um crime, eu acho. Em algum lugar, no mundo deve ser crime isso. Está aqui... Hummm... Tu 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 tu... É isso que eu posso construir no level 4, né? Então, calma aí. Aqui, Galbaraz, pode me levar para o level 4. Já tem cidadazinho para o level... Próximo a level 5, então de boa. Próximo turn, Marco está pronto da torre do Arkham. Então, ganhar mais dinheiro e mais ordem pública. Vai ajudar bastante a gente aí. Hummm... Renda das Feras... Escorpião... Vai ser aqui dos Cavaleiros do Grau... Aqui pode melhorar esse negócio aqui... E não tem dinheiro para o outro, então é só passar o turno agora... E... Abraços! Meu... É ridículo, velho... 3.000 de crescimento em uma cidade de level 5, velho... Não tem como, não. Como que pega isso, mano? A Avelorn também pode recrutar os bichinhos da Dryca lá que vocês viram. É o que eu falei, né? Se alguém achar um mod aí que... Que arruma essa parada do crescimento, velho... Eu estou aceitando de bom grado, cara. Porque não dá, velho. Então... Eu ainda não pesquisei se tem, mas... Espero muito que tenha. Não dá para jogar assim, velho. Já estou além do turno 100... Nenhuma cidade de level 5, desde a primeira cidade que eu começo. É impossível não estar level 5. Ah... Nossa... Não tem nada para me oferecer, né, velho. Mas tudo bem, velho. Opa... Tompeiro... Aí sim, velho. Aí sim, Tompeiro. Estava precisando de Tompeiro para fazer minhas armas. Um... Império bugado no que fazer. Já que eu estou com... Três portões para segurar ele. Ué... Não entendi, não. O cara foi cercar e falou assim... Caralho, não é que tem rede aqui mesmo? E foi embora. Deva... Enrique Conner com dois full stacks... Mas ainda não fez nada. O Breton não vai atacar o forte Dois exércitos Só cercaram, não atacaram Zoado, tinha que atacar O Neferata não conseguiu segurar o caos Imagina que ele não ia conseguir mesmo sobreviver Não tem como eu chegar até ela A tempo Eu me lembro que eles Sei lá O que passou na bench deles também Que eles queriam fazer um negócio de recrutamento Que por exemplo, pra você recrutar um elite Só o custo de recrutamento era absurdamente alto Que veio numa beta Ainda bem que isso não foi pra frente Porque era ridículo o preço de recrutamento que tava vindo Era tipo um terror espírito 5 mil de recrutamento Meu 5 mil pra recrutar uma unidade Aonde isso Felizmente isso não foi pra frente Mas o de crescimento Não sei como que passou Ainda é pra ser que a gente tenha gostado O ritual de Sokti Dizem que pingaram uma gota de veneno puro nos lábios de um sacrifício Desperta o deus escorpião Velocidade mais 10% por unidade de escorpião da tumba Ataquei corpo a corpo mais 5 para andar de escorpião da tumba E defesa corpo a corpo mais 5 para o escorpião da tumba Peste de Nurgle Ai meu Deus, os esqueletos ficaram doentes Uma doença terrível desencadeada pela voa Nurgle Onde um dos lacais perversos dele está suando a população A única esperança é que não seja tão forte quanto as outras Tá doendo o pulmão do esqueleto Coisa triste Coisa triste Bom, mas infelizmente Eu tenho que me despedir aqui, senhores